Boa tarde a todos, agradeço a comissão organizadora pela honra do convite e que nos cabe conversar com os senhores, é um tema alegre, porque relacionado com a vida, a criança e o exercício físico. E como abordar e como orientar? É fundamental, em primeiro lugar, o estímulo a atividade física, o estímulo da criança, quer seja uma criança para a competição, quer seja uma criança cardiopata, quer seja uma criança, um adolescente com cardiopatia complexa. Em qualquer uma dessas circunstâncias, nós devemos orientar um nível, uma faixa, uma faixa com segurança, uma faixa que vai proporcionar ganho de qualidade de vida. Por que? De acordo com esse estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, existem vários determinantes para a criança fazer ou não fazer atividade física, fatores biológicos relacionados com o estado nutricional, fatores socioeconômicos, fatores ambientais, fatores psicológicos, e nós temos que ter ciência dessas variações para incutir e desenvolver a atividade física nessa população. Existem algumas meta-análises, não são bem, os estudos não são bem desenhados, mas o que eu posso fazer para intervir, para fazer essa população fazer um exercício físico regular e ter qualidade de vida e proteção cardiovascular? Nessa revisão sistemática, com mais de 50 estudos, a conclusão foi a seguinte, que se deve promover o envolvimento familiar, comunitário e escolar para que se possa conseguir os melhores níveis de aptidão cardiociculatória para que essa criança tenha uma qualidade e uma quantidade de vida melhor. Uma outra revisão sistemática mostrando os benefícios da atividade física na idade escolar nos mostra que essas crianças, nossos adolescentes deveriam se exercitar pelo menos uma hora por dia, o que certamente na vida moderna, com os campos não tão apropriados para o desenvolvimento dessas atividades, acontece. Então, nós temos uma grande epidemia de sedentarismo. Dividindo a situação clínica que se encontra nosso adolescente, nosso adolescente, nossa criança, nós vamos abordar esses diferentes enfoques. Mas sempre lembrando da tríade, de motivar a criança, de supervisionar naqueles casos que existem doenças associadas e de celebrar a vitória e a conquista em cada uma dessas situações clínicas. Que não dá para a gente abordar com tantos detalhes, mas é pensar a criança não como uma miniatura de adulto, mas um ser que tem uma capacidade de trabalho que se recupera muito mais rápida, tem uma menor capacidade de produzir lactato, ela desidrata mais facilmente, ela tem uma termorregulação mais instável e, nesse sentido, promover a orientação com maior segurança também. Sabemos, portanto, que se fizermos um questionário de atividade física para essas crianças, nós vamos ter uma grande parte da população infantil sedentária, pois o ativo tem que ser considerado pelo menos três horas, três vezes por semana, mais de uma hora de atividade física. A partir da década de 80, se comparou e começou a se entender o que era uma capacidade física em diversas populações, populações brancas, negras, etc. Então, esse foi o primeiro tratado aqui de exercício físico no grupo pediátrico. Isso por quê? Hoje, como eu já disse, vivemos uma grande epidemia de obesidade infantil. Para você ter uma ideia, 60% das crianças entre 6 e 10 anos não fazem nenhuma atividade física. Um quarto dessas crianças não tem nenhum tipo de atividade física. E é isso que a gente acaba desenvolvendo. Nos Estados Unidos, cerca de 30% da população pediátrica está sofrendo de obesidade infantil. Então, os outros países já estão focando de que as crianças devam fazer pelo menos 60 minutos de atividade física diária de moderada a forte intensidade. Por quê? Porque isso está ligado intimamente com o índice de qualidade de vida. Quanto mais eu consigo fazer atividade física, mais horas, melhor o índice dessas crianças. E essa universidade propõe justamente que as populações e a comunidade estimulem essas crianças com maior nível de atividade física. No nosso meio, rapidinho, nós temos uma prevalência de cardiopatias. Como que nós vamos avaliar isso? Esse estudo mostra que mais de 10% desse centro escolar tem algum tipo de anormalidade cardiovascular. Só que você fazendo uma avaliação mais adequada, você praticamente não vai vetar quase nenhuma criança. Moral de história, nós temos métodos para avaliar quando nós temos dúvidas. E o teste ergométrico está aí para nos auxiliar, quantificar e identificar anormalidades. E é seguro, não tem maiores contraindicações, fornece orientações sobre o ritmo, sobre a pressão, sobre o tipo, como o grau de cansaço dessas crianças. Portanto, pode e vai nos auxiliar a recomendações das atividades físicas, orientar procedimentos cirúrgicos, auxiliar no diagnóstico, inspirar confiança nos pais e motivar crianças para manter a perda de peso. Nós fizemos um estudo para termos uma noção do quanto que uma criança tolera de exercício em termos de métodos e verificamos que mesmo as crianças cardiopatas têm uma capacidade metabólica muito semelhante a um adulto normal. Para vocês terem uma ideia, um grupo do controle nosso, desse nosso estudo, quase 15 métodos é a tolerância de exercício de uma criança normal contra a quase 12 métodos de uma criança no pós-operatório de uma cardiopatia congênita. Aqui, para vocês terem uma ideia, um garotinho no P.O. de transposição das grandes artérias, P.O. de jateni, querendo ser jogador de futebol, 5 aninhas e que nós conseguimos fazer um teste cardiopulmonar para prescrever e liberar o exercício com maior segurança. E mesmo crianças cianogênicas, nós conseguimos fazer e orientar algum tipo de treinamento físico. Felizmente, a maior parte dessas crianças consegue fazer um nível de atividade entre 4 e 6 métodos. Portanto, raras são as crianças que nós vamos vetar. Aquelas com cardiopatia hipertrófica muito importante, taquicardia catacolaminérgica, aí sim nós vamos ter uma recomendação de veto. Ainda as recomendações válidas, como essa de 2005, para a participação de esportes competitivos. Quando eu tenho doenças genéticas, nós vamos liberar apenas para as crianças fazerem atividades físicas de moderada intensidade. Essas de alta intensidade são vetadas. E a maior parte consegue fazer atividades físicas, como natação, tênis, sem maiores problemas. O importante é não perder o foco do estímulo, porque isso vai redundar em uma criança, em um adulto saudável. E, se a gente quiser orientar a criança, a gente pode também dar umas aulas. Como esse menino, eu tive a oportunidade de ensinar a jogar um pouquinho de futebol e deu no que deu. Muito obrigado.